Olá! Neste vídeo vamos conhecer o novo Quick Search lançado na versão 9.5. O novo Quick Search ele traz várias novidades, novas opções na interface de configuração. Uma delas é esse novo combo box aqui para seleção múltipla de campos. E aí vamos ver como é que funciona e como é que a gente pode incluir aí na interface. Então, para conhecer aqui sobre o novo Quick Search, eu vou abrir uma nova aplicação, uma aplicação de consulta. Uma consulta simples com a tabela de pedidos e a gente vai já criar aqui como formulário e executar. Ok, então temos aqui a nossa aplicação e ele já vem aqui com a nova opção do Quick Search, ok? Que é esse combo box com a opção de colocar múltiplos campos. Ele traz também aqui já algumas condições de pesquisa e eu posso fazer várias alterações no layout e na forma que essas opções são mostradas. Então, eu vou aqui na interface de desenvolvimento, abrir a opção do Quick Search que fica aqui dentro das opções filtro, Quick Search, configuração. Então, a gente mudou aqui e adicionou várias opções nessa interface. A primeira delas é o layout do Quick Search. Como eu estou com a versão atualizada aqui já na 9.5 e minha versão tem direito a receber as novidades, ele já trouxe a nova aplicação com essas opções do layout estendido com esse novo combo box. No Scriptcase ou na aplicação que você já tiver aí, ele deve vir com o simplificado. E aí, qual a diferença entre o simplificado? Esse é o estendido, né? Que é com o novo combo box e o simplificado ele vai ter um layout mais parecido com a opção atual da versão 9.4, anterior no caso. E aí, aqui ó, ele trouxe os campos, as condições, né? E a opção aqui de fazer a pesquisa. Tudo isso é configurável, a gente pode mostrar ou não aqui o combo box, então a gente vai conhecer um pouco. Essa primeira opção é a diferença justamente entre esses dois tipos de layout, certo? Então a gente tem aqui a opção nova de definir os campos que vão ser pesquisados, né? Então a gente tem duas opções aqui de definição de campos. Os campos individuais e a opção todos os campos. Aqui dentro da interface a gente pode ver, deixa eu mudar o idioma da aplicação... Aqui, fica melhor para a gente visualizar. Então nós temos aqui a opção todos os campos. Se a gente fizer uma busca, ele vai estar fazendo uma busca em todos os campos da aplicação. No caso aqui ele trouxe tudo que tinha essas três letras, certo? E aí com a opção contém. Ou eu posso selecionar um campo individual para fazer uma busca somente nesse campo. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, apenas o campo empregado com o valor 1 e ele vai trazer apenas no campo empregado, certo? Então aqui a gente tem a opção todos os campos ou a opção de pesquisa individual. Então aqui a gente vai poder definir o que a gente vai ter como opção para a opção de campo individual e o que a gente vai ter como opção para todos os campos. Por padrão ele trouxe aqui já todos os campos disponíveis, entretanto eu posso, por exemplo, remover aqui alguns campos. Então quando ele pesquisar em todos os campos vai ser apenas nos campos que eu deixar aqui nessa parte do lado direito, certo? E aí ele traz duas opções. Você quer somar a opção de todos os campos com a opção de pesquisa individual ou você quer apenas utilizar a opção de todos os campos? Aí você vai decidir se precisa fazer esse tipo de configuração ou não, certo? Vou deixar aqui apenas a opção todos os campos e vou incluir todos os campos. Ok. Na opção de campo individual ele traz duas configurações. A primeira delas é se eu quero usar na opção de campos individuais os campos já exibidos na aplicação ou se eu quero definir manualmente. Essa opção de usar os campos já exibidos na aplicação é muito interessante porque dá uma dinamicidade ao Quick Search. Por exemplo, vamos executar e aqui eu posso ver que ele tem os campos que estão sendo mostrados na aplicação, ou seja, o ID do pedido, o cliente, o empregado, a data, data, data do pedido, data da requisição e data de entrega. Então são exatamente os campos que estão sendo mostrados aqui, que aí vem da configuração da aplicação, da opção que é definida aqui em cima no editar campos. Se eu mexer no editar campos da aplicação, por exemplo, vou selecionar aqui mais um campo, vou tirar dois de data e vou colocar dois de valor. Então automaticamente o Quick Search já vai obedecer essa configuração de campo. A gente viu que ele já mudou aqui para preço e frete e removeu os outros dois campos de data. Essa configuração pode ser feita a nível de desenvolvimento e ele vai funcionar aqui ou na própria aplicação. Então eu posso ter, por exemplo, no botão colunas, posso fazer uma seleção aqui, vou colocar, por exemplo, remover o campo ID, remover o campo de cliente também e aplicar. E aí ele fez essa configuração aqui e também aqui. Então fica bem dinâmico, né, caso eu utilize aqui na configuração do Quick Search a opção de usar os campos exibidos na aplicação. Então isso vai deixar com que o Quick Search fique ali bastante dinâmico com relação à pesquisa de campos individuais. A opção de definir manualmente vai estar aqui. Se eu optar por definir manualmente, ele vai abrir aqui o duplo select e eu vou poder selecionar os campos manualmente. Então aqui ele não vai respeitar essa configuração da aplicação. Independente do que eu tiver aqui nas colunas, ele vai ter sempre os mesmos campos porque eu estou definindo manualmente, certo? Então essa opção aqui fica a critério, né, do desenvolvedor. A gente já viu então aqui como é que funciona a opção de todos os campos e aí, dependendo da necessidade da aplicação que está sendo desenvolvida, você vai decidir aqui como organizar também a opção todos os campos. Então essa opção aqui debaixo diz respeito à opção todos os campos e essa daqui de cima aos campos individuais. Ok? Então, dito isso, vamos conhecer aqui algumas outras configurações que já são, já estavam, né, dentro dessa configuração do Quick Search, mas aí vale a pena a gente dar uma revisada. A primeira delas aqui é a largura do Quick Search, então a gente pode definir ali a largura do input aqui, certo? A gente pode também definir a marca d'água que vem dentro aqui, no caso está busca rápida, ele está pegando uma lang, uma variável aqui interna já do Scriptcase que já vem traduzida, mas aí eu posso mudar, vou colocar aqui pesquisa, posso colocar um valor manual ou posso mudar a variável de linguagem aqui dentro da parte de localidades, traduzir aplicações. A gente tem a opção de mostrar ou não combo box, ou seja, se eu estiver aqui utilizando, por exemplo, o campo manual, não quero dar a opção de campos individuais. Então eu vou tirar todos os campos aqui e vou deixar só essa opção de todos os campos, aí o que é que vai acontecer? Ele vai remover a opção de selecionar o campo, uma vez que eu não tenho mais os campos individuais ali, eu deixei aqui sem nenhuma opção, certo? Então ele vai estar trabalhando apenas com essas opções aqui, de todos os campos e deixando o combo box como não mostrar, ele vai remover da aplicação. Então eu posso colocar para mostrar que aí o que é que vai acontecer? Ele vai mostrar, mas aí só com a opção todos os campos, que é a opção que está disponível. Então não faz sentido mostrar o combo box, apenas com essa opção a gente pode marcar para não mostrar, ok? Ela funciona apenas no layout simplificado. Tem a opção de botão dentro da área da pesquisa, que aí se refere aqui a essa lupa, né? Que a gente tem aqui, ela pode ficar dentro ou fora, se eu marcar para ela ficar fora, no caso desabilitar a flag, ele vai tirar aqui, ó, e deixa ao lado do input aqui da pesquisa, certo? Então tem essa opção aqui, vou deixar marcando como para ele continuar dentro da área de pesquisa. E aí tem essa outra opção, que é uma opção que tem a ver com o filtro avançado, que é um outro filtro que a gente tem aqui no Scriptcase, que aí ele mantém as condições do filtro avançado, ou seja, se eu fizer um filtro avançado e depois fizer um quick search, ele vai estar respeitando ali as condições que foram feitas anteriormente no filtro avançado, certo? A última opção que a gente não viu aqui, que é uma opção nova também, a opção de destacar resultados. A gente vai ver como ela funciona já agora aqui na sequência. Antes disso, eu quero marcar novamente o layout como estendido, que aí ele fica mais elegante, ali é uma opção nova que a gente adicionou. Vou colocar como utilizar os campos exibidos automaticamente, e aí aqui no final a gente tem os critérios de pesquisa. Alguns aqui já vêm marcados, você pode marcar outros também, e uma novidade aqui nos critérios de pesquisa é que você pode agora ordenar. Então eu posso mexer aqui na ordem dos critérios de pesquisa, certo? Então esses são os critérios que já vêm marcados, e aí eu posso marcar outros ou remover, certo? Então fizemos uma revisão aqui, vamos ver como é que ficou, antes da gente ver o destaque. Ok, então agora ele ficou aqui com o nome pesquisa, o combo box estendido, a opção aqui de escolher também a condição de pesquisa, e os campos de maneira automática, de acordo com o que está sendo exibido na aplicação. Ok? Agora nós vamos conhecer a nova opção, que é a opção de destacar resultados, uma nova flag que a gente adicionou aqui na interface, e aí eu vou clicar como sim, e executar. Essa opção, ela destaca o resultado que foi encontrado, né? De acordo com a condição colocada ali. Então eu vou, por exemplo, colocar aqui uma pesquisa, e ele vai trazer aqui a informação destacada no campo onde ele encontrou, né? No caso, vamos lembrar aqui que a gente está utilizando todos os campos, certo? Então se eu colocar aqui, por exemplo, um campo data, ele vai trazer também aqui, o quick search da versão 9.4 não fazia busca por data, agora eu tenho aqui a opção para pesquisar também por data, né? Então ele vai marcar aqui no texto, justamente os itens que correspondem aqui ao que a gente colocou no campo aqui no input de pesquisa, certo? Então ele, a forma que a gente colocou foi marcando em vermelho, entretanto isso é questão de layout, você pode mudar também o layout desse destaque, posso mostrar aqui como é que a gente faz para mudar, a gente vai na opção de temas da aplicação, e aí eu tenho aqui já um tema de teste, que foi uma cópia do Blueberry que a gente fez aí no vídeo de temas. Então eu vou editar aqui em modo avançado, e aqui a gente tem a aplicação de consulta, vamos clicar novamente em consulta, linha, e aqui a gente tem linha ímpar e linha pá, o destaque da pesquisa rápida, do quick search. Então aqui eu posso mexer no layout, a gente vê que ele está aqui com a cor da fonte vermelha, posso mudar a cor da fonte, voltar, sei lá, para preta, ou colocar outro tom de vermelho, vou deixar como preta, e aqui a gente pode mudar, por exemplo, a cor de fundo, quero colocar como se fosse um highlight mesmo, ele ir em amarelo, vou colocar aqui um amarelo claro, ok, e aí quando eu vier vou ter que fazer a mesma configuração aqui nas linhas pares, mas aí aqui ele já pega a cor do fundo, da última configuração que a gente fez, e aqui no texto vamos colocar também aqui um preto, ok, então atenção para não ficar diferente, tem que ir, pode copiar aqui também para poder colar na outra opção, a gente vai salvar, então lembrar que a gente criou essa consulta com o layout padrão lá, blueberry, o layout padrão do projeto, então eu tenho que vir aqui na opção layout para trocar por esse que a gente costumizou, então ele já mostrou aqui o destaque em amarelo, vamos executar a aplicação, ok, fazer aqui um novo teste, então ele já mudou o layout aí do destaque, ok, então nova opção de destaque, novas opções aí do quick search, espero que tenham gostado, que utilizem bastante, vou me despedindo, a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau.